Fala abridores de caixas, tudo beleza? Hoje nós vamos testar o Aerox AAUM3. Pra quem não sabe, a Aerox é uma submarca da Blitzwolf, uma submarca que eles criaram pra poder lançar alguns fones diferenciados. Depois da vinheta eu conto mais pra vocês sobre esse fone de ouvido. A caixa é grande, maior do que a concorrência no geral. Tem um acabamento muito bonito e logo na tampa temos a foto dos fones, que tem um formato um pouco fora dos padrões que estamos acostumados a ver. Abrindo a caixa temos uma grande e notável surpresa. O power case é gigante. Sério, é muito grande. Ele vem bem protegido nessa espuma que envolve toda a caixa. Tirando o power case, temos mais um pacote com o cabo USB, mais dois pares de borrachinhas para os ouvidos e manual. O acabamento é bom, feito em plástico simples, fosco e liso. E esse design desse power case é muito parecido com o do E10, o KZ-10. Parece muito uma saboneteira, pelo tamanho e pelo formato dele. Design esquisito, né? Em cima nós temos a logo da marca e embaixo algumas specs. Na parte de trás, a entrada micro USB, que acompanha um LED vermelho bem escondido sobre o plástico, para indicar o carregamento do case. O power case não possui fecho magnético, ele possui travas de pressão. Eu, sinceramente, prefiro o fecho magnético, tá? Porque essas travas com o tempo, pelo menos a impressão que me dá, é que elas vão dar uma desgastada e não vão segurar a tampa fechada legal igual até agora. Mas por hora elas funcionam muito bem. E abrindo nós temos os fones, eles são bem diferentes, porém são bonitos. E justificam o tamanho do case, porque eles têm esses aros para melhor ajuste e fixação nas orelhas. Claramente esses fones de ouvido foram pensados para quem pratica algum tipo de esporte, tá? O objetivo deles é dar uma fixação perfeita, para que você não se preocupe com eles durante alguma prática de exercício. Eles são grandes e estranhamente elegantes. Eu gostei. Tem acabamento em plástico fosco e partes em vermelho brilhante. A alça de fixação é mais flexível, parece ser de borracha. Na parte interna temos dois pinos de carregamento e embaixo o furo do microfone. As borrachinhas são de qualidade muito boa e a parte interna delas é na cor vermelha e no material mais rígido. O driver do fone aqui é único e eles enfatizam muito que ele tem um diafragma premium, tá? Que vai te entregar um som de muita qualidade. Bem, ele fica nessa parte mais afastada do corpo do fone. E uma coisa que eu preciso dizer é que esses fones não são nada discretos. Temos aqui Bluetooth 5.0, bateria de 50 mAh nos fones e 500 mAh no case. Nos meus testes, essa bateria durou 7 horas. O que é uma ótima surpresa, levando em consideração que a própria fábrica, o fabricante, indica que dura cerca de 4 horas e meia, tá? Comigo aqui durou 7 horas. Ainda contamos com proteção IPX5. E pessoal, aqui vai mais uma dica, tá? Esses fones, nenhum fone de ouvido foi pensado pra você tomar banho com ele ou nadar. Sempre alguém aparece perguntando aqui na descrição, nos comentários, se pode tomar banho com o fone. A proteção IPX5 serve simplesmente pra que durante a prática de algum exercício, ou quando você estiver na rua, ou seu próprio suor, não consiga entrar e estragar o fone por dentro. Claro, se você mergulhar ele dentro da água ou nadar ou tomar banho com ele, vai dar problema. Então, não é essa proteção que a gente tá falando, não é a prova d'água, ele é resistente à água. Esse modelo de fone é vendido somente na cor preta, não temos variedades de cores diferentes aqui. O faceplate é bem grande e o sensor touch fica nele. A marca abusou bastante do marketing, deixando bem claro que esses fones são dedicados a esportistas, dizendo que ele é leve, que ele tem um encaixe muito bom, qualidade de som ótima, que a bateria é dura. E de fato, a fixação dele é muito boa, tá? Os fones não se mexem, porém, ele fica muito estático, muito fixo aqui. Então, a posição que fica na sua orelha, isso vai variar de orelha pra orelha, porque o nosso corpo muda. Então, ele fica travado aqui em volta da sua orelha e o jeito que o faceplate fica colocado, talvez não dê o melhor ajuste das borrachinhas no seu canal auditivo, tá? No meu, eu tive que colocar a maior borrachinha que veio. E aí, eu consegui realmente uma vedação perfeita, tá? Não é que ele não tenha essa vedação. Ele tem, mas você precisa trocar as borrachinhas e, de repente, se você não conseguir um ajuste com as borrachinhas que vem, você pode pegar de outro fone que você tem e tentar colocar. Porque o padrão da saída que vai pro seu canal auditivo ali é o mesmo, é o mesmo tamanho em quase todos os fones. E por que eu tô falando isso? Porque o segredo dos fones intra-auriculares pra ter um som bom é a vedação, tá? Muitas vezes você coloca o fone no seu ouvido, não tem um som legal, acha que não tem grave, que a qualidade tá esquisita, troca a borrachinha antes de reclamar, porque, de repente, resolve o problema. Na maioria dos casos, resolve, tá? A vedação é a chave pra esse tipo de fone de ouvido. A transmissão é de alta qualidade, tá? Não vamos ter perdas de sinal aqui ou falhas, nada disso. Eles conseguem, realmente, manter uma transmissão rápida ali entre o celular e o fone e te entregar um som legal, sem cortes. Se você for jogar ou assistir vídeo, vai ter delay? Vai, com certeza. Esse fone de ouvido não conta com o modo gamer, nem muito menos a PTX. Por quê? Porque ele é dedicado pra esportistas. Concorda comigo que se você sair pra correr, praticar qualquer esporte, que diferença vai fazer teu modo gamer? Então eles não se preocuparam em colocar o modo gamer aqui pra diminuir a latência e tirar o delay, porque não é necessário. Deixo aí pra vocês já falado isso. E nós temos as seguintes funções touch. Em ligações, um toque atende e desliga a ligação. E um toque por dois segundos, você rejeita a chamada. Em mídias, um toque da play e um toque da pause. Dois toques no esquerdo pra próxima faixa e dois toques no direito pra faixa anterior. Deixa eu falar um pouquinho do som pra vocês. E aqui nós não temos grandes surpresas, tá? O som dele não me agradou muito. É um som com muito grave, então ele acaba abafando um pouco as outras frequências. O que deixa o som um pouquinho morto, um pouquinho sem brilho. É possível que você ajustar um pouco na equalização ou no seu player nativo, ou se você baixar um aplicativo pra equalização, você consegue melhorar bastante, tá? Ele tem muito grave. O que falta nele é um pouquinho de agudo, um pouquinho de médios ali, bem, sabe, equalizado, pra poder dar um brilho a mais. Porque senão fica aquele som, não um xoxo, mas um som, aquele punch. É como se você cobrisse uma caixa de som ali, os tweeter. Por exemplo, uma caixa de som de carro. Se você cobrisse tweeter, corneta, ele deixasse só o alto-falante tocando ali, sem ouvir o brilho que aquele som entrega. Fica abafado. E é isso que acontece aqui. Logicamente, esse tipo de som agrada pessoas, tá? Cada um tem um gosto. Eu acho que pra um fone que tem esses graves, precisaria de uma armadura. Pelo menos uma armadura balanceada pra entregar um pouquinho mais das outras frequências. Pois bem, se você não é chato como eu em relação ao seu fone de ouvido, e quer fones que não desgrudem de você, mesmo que você estiver caindo, estiver, sei lá, fazendo qualquer coisa, qualquer tipo de atividade, esses são os fones de ouvido, tá? Ainda mais pelo preço. R$120,00 em médio. E claro que tem as variações do dólar, mas é mais ou menos isso que você vai pagar. Eu acho barato pelo que entrega e pela qualidade da marca. A Blitzwolf faz produtos de muita qualidade, há muito tempo eu compro deles e realmente vale a pena. O link, como sempre, vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você quiser comprar, é só clicar e comprar. Obrigado por ter assistido até aqui e tchau.